Brasil e Rússia voltaram a estreitar laços com a passagem de Sergei Lavrov esta segunda-feira pela capital brasileira. Após um encontro entre o ministro russo dos negócios estrangeiros e o homólogo Mauro Vieira, o chefe da diplomacia brasileira mostrou-se contra as sanções impostas à Rússia. Lavrov entregou ainda a Lula da Silva um convite de Putin para visitar Moscouvo. O presidente brasileiro já se tinha oposto ao envio de armas para a Ucrânia e recentemente afirmou que tanto Moscouvo como Kiev tinham decidido ir para a guerra, aconselhando os Estados Unidos a deixar de alimentar os combates.